A Caixa paga hoje o auxílio emergencial e o auxílio extensão para 3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos em outubro. O dinheiro será depositado na conta Poupança Digital e poderá ser usado para o pagamento de boletos e compras pela internet. Também recebem hoje a parcela extra de 300 reais do auxílio extensão beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 8. Desde que foi criado, o auxílio emergencial já beneficiou quase 68 milhões de pessoas, injetando na economia mais de 236 bilhões de reais.